Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje nós estamos indo no zoológico, nós estamos indo de carro, porque esse zoológico aqui se chama Safari, não sei como se chama no Brasil se tem, ou em outros países de repente não sei, Drive, Zoo, Zoo Drive, não sei! Nesse zoológico você pode ir só com o carro, e você vai passando com o seu carro e vendo os animais pela janela. É a primeira vez que eu vou, vou levar aqui as crianças, achei muito interessante, e vou fazer um vídeo para mostrar para vocês, tá? Estamos chegando, gente! Cadê? Deixa eu ver se vai dar para filmar. Ó, já estou igual uma criança. Estamos chegando já aqui no zoológico. Olha só a entrada! Estou no banco de trás, não sei se vai dar para mostrar para vocês. Olha aqui! Que legal! Estou toda animada, parece até que eu já estou lá dentro. Paga aqui. Acabei de pagar com cartão de crédito, aceita, ou com dinheiro. Paga ele, depois tem... Ele acabou de falar que tem a área para pedestre, para poder ver os animais que ficam na gaiola, na gaiola. Estou esquecendo as palavras. Grazie! E tem o lado que você pode ver os animais que ficam soltos com o carro. A gente primeiro vai fazer com o carro, o passeio com o carro. E depois a gente vai descer do carro, para ver os animais na jaula. Estamos entrando! Ih, que risada! E que a gente, ó! Já está começando, ó! Caraca! Olha isso! Esse é o... É o índio? Caraca! Ouro! Do meu lado não tem nada? É velho que gostou! Olha que lindo, gente! Uau! É pra ver! É que tá bom! Olha isso aqui, bem pertinho da gente, olha aqui. Ih, legal! Bom dia! Olha, Sofie! Tá bom! Bom dia! Olha como é, mano? Já vai! Olha aqui! Olha! Bom dia, cadê que é a grava? Olha! É o grava que estou na Playstation! Olha, filha! É um gatinho da minha filha! Olha, tá vendo, minha filha? Aqui, ó! Aqui, Sofie! Olha, a girafa! Cadê a girafa? Olha a girafa! Olha que maneiro, gente! Na janela do carro, tá vendo? Vocês vão vendo os animais! Acho que ela quer ver de perto a girafa! Mostra pra ela, vai! Mostra pra ela! Olha que linda! É a girafa! Olha, Sofie! É a girafa, Sofie! Isso, Sofie! Ela é a girafa! Tem muita girafa de telefone! Olha, Bruna! Olha aí, gente! Que maravilha! Olha, Bruna! Sofie, tá vendo, Sofie? Tá vendo que legal? Eles ficam soltos, esses aqui, tá vendo? Não ficam nas aulas! Cadê ela, gente? Olha o rinoceronte! Lindo demais! Nossa, que legal ver esses animais assim, tão de perto! Nossa, olha ele! É estranho, né? Ver eles assim, ao vivo! Eu não pensei que eles fossem desse jeito! Mãe, olha! O que, filho? Aqui! Fala! Essa pequenininha! É o passarinho que tá ali fazendo companhia, tá conversando com eles, ó! Tem dois! Nossa, ele é diferente! Ele é sério, né? Olha lá, tá com medo da gente, você viu? Fui pra porta, amor! Peraí, vou ter que levantar um pouco pra mostrar pra vocês! Olha ele aí! Meu Deus, ele é feio demais! Peraí, já vou fazer! Ele é muito feio! Agora vai passar o elefante! Mas ele está tão longe! Olha ele lá! Olha o elefante, Bruno! Olha o elefante! Já vi, já vi, já vi! Olha que linda! Não, assim! Para perto dele, Valia! Olha que gracinha! Peraí! Olha que lindinha! Agora a gente está esperando aqui, na outra parte... Tem puleleopado! Para poder ver o leão, acho que tem que ser poucas pessoas, e eles pedem pra fechar a janela. Agora é só da janela que dá pra ver o leão. Não posso chegar perto e nem abrir a janela. Não posso chegar perto e nem abrir a janela. Já foi! Não posso chegar perto e nem abrir a janela. Onde é a janela ali, Bruno? Onde é a janela? Onde é a janela? Onde? Onde é? Onde é a janela? Onde é a janela? Onde é? Onde é? Não, aqui é só a foto, meu filho Caramba Olha que gracinha Olha que lindo Gente Olha lá, bem ali descansando Vale muito a pena, olha que gracinha Que lindo, gente Olha que lindo Não, tem muito aqui Mas veja É o papai Olha que lindo, gente Veja a peça Cadê ele? É lá sotto? Não sei Ah, está ali Estão pequenininhos É bonitinho Olha ele ali É pequenininho Você fica de mim Pode não Não, não A água não está nisso Olha, eu vou te encontrar Não é? É, eu vou te encontrar Não é verdade? Tem coragem de ir lá neles, vale? Se você descer aí Eu te dou mil euros É da mil mil euros Que gracinha Cadê? Cadê? Olha, Bruno Olha que bonitinha Parece daquele filme O Rei Leão, né, Bruna? Igual do Rei Leão Cadê? Aqui Ali, tudo escondidinho Cadê, Valia? Cadê? 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 Olha lá, olha lá, olha lá Olha isso, gente Esse de macaquinho Que bonitinho Olha aquele outro Olha as tartarugas Olha que gracinha Tadinha Está cansada Ok Ok Agora é o lado Que pode ir andando Ao aberto Muito bonitinho Obligatório a luz e de mascarina A gente está voltando Para casa agora, gente Esse é um passeio Que você tem que vir de manhã E ficar o dia todo Até umas 6 horas da noite aqui Porque tem muita coisa para ver E não vai dar tempo Da gente ver tudo hoje Então vou fazer a primeira parte E a segunda parte Desse passeio Porque a gente vai voltar Porque eu gostaria de ver outras coisas Quero ver outras coisas Tem a parte do dinossauro Tem a parte da foca Espetáculo da foca Leões marinhos Eu quero voltar aqui Então vou fazer a primeira parte Desse vídeo Senão vai ficar muito longo E depois eu faço a segunda parte Eu já peço para vocês Se inscreverem aqui no meu canal Se vocês não são inscritos Curtam esse vídeo Comentem Contem para mim Se vocês já foram no zoológico assim O que vocês acham E como é o nome correto Gente É zoo safari Como se chama Muito obrigada Por vocês me acompanharem até aqui E até o próximo vídeo Até a segunda parte